Está começando a investir e não sabe por onde começar? Conheça os CDBs, uma das opções mais populares entre os novos investidores. Para quem não conhece, o Certificado de Depósito Bancário é um tipo de investimento em renda fixa que consiste basicamente em emprestar dinheiro para uma instituição financeira em troca de uma remuneração. Eles são previsíveis, seguros, acessíveis, possuem uma variedade de liquidez e, por serem bem versáteis, são frequentemente utilizados para a construção de reservas de emergência ou investimentos de médio prazo. Além da liquidez, que varia de um CDB para o outro, é possível investir também em CDBs com diferentes modalidades de remuneração, como os pré-fixados, que têm uma remuneração invariável, os pós-fixados, que têm uma remuneração que acompanha um indicador de referência como taxa Selic e CDI, e os híbridos, que, como sugere a classificação, têm remuneração mista. Mas atenção! Os rendimentos característicos de investimentos de renda fixa podem não interessar os investidores agressivos. E essa é uma de suas desvantagens. Então, antes de investir, tenha sempre em mente seus objetivos e perfil de investidor. E aí, ficou claro que é um CDB? Ficou com alguma dúvida? Me conta nos comentários. Até a próxima!